Ladies and gentlemen, estamos aqui meus queridos companheiros hoje para algo que vai mudar a vida de você, sim, estamos aqui hoje trazendo um tutorial de um negócio que eu sofri rapaziada, pelo menos umas 18 horas para conseguir passar, que ele é um pequeno puzzlezinho no templo de pesca rapaziada. Tem uma missãozinha de Kiana Bridge of Spirits, eu acho que você que está jogando o jogo provavelmente vai encontrar esse vídeo no Youtube que eu estou fazendo, onde tem um templo de pesca ali, que já já nós vamos chegar lá, que tem uma sequência para você colocar as flechas nos lamparinos, os lampiõezinhos ali, e nesse vídeozinho rapaziada eu vou estar trazendo a sequência certinha para vocês conseguirem, porque ele não tem nenhum tipo de indicador que mostre exatamente, ou dê alguma pequena pista de qual vai ser primeiro, qual vai ser depois, então qual que é a maneira de você resolver esse puzzle sem assistir esse vídeozinho que eu estou fazendo? Tentativa e erro, ou se existe alguma outra maneira de alguém inteligente que descobriu, eu não vi, quer dizer que eu sou burro sim, porque eu consegui fazer por tentativa e erro, eu tentei diversas combinações diferentes, demorei muito tempo e numa delas deu certo, então eu tirei uma captura de tela do videogame aqui, na que deu certo, só para mostrar para vocês ali, decorei e aí depois eu estou fazendo o vídeozinho novamente aqui só para acertar ela de vez rapaziada, então eu já vou pedindo vocês, estou agregando um conteúdo aqui, extremamente valoroso para a vida de vocês rapaziada, o mínimo que vocês podem fazer, cara, na verdade o mínimo que vocês podem fazer é nem assistir, e se você quiser fazer o máximo, você pode acho que deixar o gostei, se inscrever, compartilhar com no mínimo 10 pessoas, talvez, sei lá, me mandar um pix de mil reais, aí seria o máximo, o máximo na verdade seria acho que um pix de 50 mil reais, até mais dependendo da quantidade de dinheiro que você tenha, mas dá para fazer bastante coisa por mim, e o mínimo é não fazer nada, então já escolhimos dois extremos, mas eu ficaria feliz se vocês só apertassem no botãozinho do like e no botãozinho de se inscrever e ativar as notificações para você receber mais videozinhos, que de vez em quando alguma coisa que a gente coloca aqui tem algum valor, e esse eu acho que é um dos poucos vídeos que eu acho que eu estou agregando algo para a vida de alguém, porque eu já fui em muita comunidade de Facebook para tentar descobrir esse puzzle, e pesquisei até em vídeos no YouTube, tem pouquíssimo, mas cara, quando eu fiz o vídeo não tinha nada de conteúdo, talvez agora já deve ter caras que fizeram videozinhos sobre esse puzzlezinho aqui, e rapaziada, se você está com pressa, meu Deus, esse cara não resolve o negócio, vai lá para o último minuto, é tipo, os últimos segundos do vídeo vai ser eu resolvendo o puzzle, por que rapaziada, retenção, eu preciso que vocês assistam 5 minutos inúteis do vídeo, para nos últimos 25 segundos eu mostrar a maneira de resolver o negócio, e daí você fala, meu Deus, isso é uma sacanagem, é uma sacanagem rapaziada, mas uma sacanagem também é, sei lá, o Palmeiras ganhar Libertadores, isso é uma sacanagem, pode ser que aconteça, ó, minha personagenzinha até parou ali, porque eu não estou fazendo simplesmente nada no joguinho, e outra coisa rapaziadinha, eu peço que vocês deem uma olhadinha nos meus outros videozinhos, sim, tem outros videozinhos onde a gameplay é um pouco mais dinâmica, porque eu não estou querendo só que vocês fiquem aqui, até chegar a hora de eu resolver o problema que vocês querem resolver, e então vocês conseguirem dar continuidade no jogo ali, mas rapaziada, se você é uma das pouquíssimas pessoas que cometeu a loucura de pagar 250 reais num jogo filminho, igual esse aqui, mas que é muito bom rapaziada, e pagou caro para não conseguir passar de fase igual eu, eu acho que você vai assistir até o final, porque sim, eu vou resolver o teu problema, enrolei você por 4 minutos e 19 segundos, para resolver o negócio, mas agora eu vou, ó, esse é o primeiro rapaziada, marquem esse negócio com a coisa para vocês voltarem, o segundo é esse aqui, o terceiro rapaziada, é aquele do cantinho, esse aqui, e esse aqui é o último, fazendo dessa maneira, o que que acontece? Você libera o negócio para os rutinhos irem lá, ó, o que que você faz? Manda os rutinhos irem no bagulho rapaziada, eu vou dar uma travadinha aqui para vocês, ver que ó, já liberou aqui o bagulhinho, manda eles lá, agora o que que você faz? Dá uma flechadinha com todo amor do mundo. E pronto meus parceiros, vocês resolveram o puzzle, se você teve dificuldade por causa da velocidade, volta o vídeo rapaz, dá para voltar, um abraço e até a próxima, falou!